Cara, que a esquerda brasileira é um lixo completo em questão de moral, em questão de conhecimento, de debate. Acho que é bem claro que não existe debate contra a esquerda no sentido de que não tem como. Eles não têm recurso para poder ter um debate. Não existe um recurso intelectual para esses caras poderem debater com quem entende de filosofia, com quem entende de economia. Tudo bem, a gente já sabe tudo isso sobre esses caras, que eles querem vencer no grito, que eles querem vencer baseado em apelo à emoção e todo tipo de falácia argumentativa, todo lixo que existe de forma intelectual. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre a direita. E eu venho aqui afirmar para vocês, a direita também é outro lixo. É composta de pessoas estúpidas, pessoas ignorantes, que não têm conhecimento econômico algum e querem palpitar e querem direcionar qual vai ser o rumo da sociedade. Isso eu estou falando da esquerda e da direita brasileira, tá? Acho que a esquerda dos outros países também é uma mesma merda, mas não conheço a esquerda brasileira. Ao menos eu conheço, então dá para a gente tirar de conclusão essas coisas. Mas enfim, de toda forma, eu estou trazendo isso daqui para poder falar a respeito dos preços sobre o que está acontecendo lá dentro do Rio Grande do Sul. O estado foi destruído, está tudo alagado. Várias cidades foram completamente destruídas, dizimadas. Está rolando muito problema lá. Muita gente morrendo, muita gente tendo que sair das suas casas. Uma situação terrível, ok. Ninguém está negando isso. Ninguém está dizendo, ah, tinha que acontecer. Tem alguma rapaziadinha, uma esquerda bem fuleira aí que, pô, eu acho que a esquerda no geral, né? Ela não chega a esse ponto de ser tão podre, de ser tão lixo dessa forma. Por mais todas as outras podridões que eles têm, mas enfim. Pô, não é para falar disso. Não, não é esse o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é uma coisa que pode parecer muito absurda para certas pessoas, principalmente para quem é mais de esquerda e tem um conceito diferente do que é o socialismo. Mas, cara, no final das contas, a direita brasileira, o que a gente tem de direita brasileira, são, no final das contas, socialistas e direita. Eles querem utilizar o recurso roubado para outros fins. A briga deles com a esquerda é essa. A briga deles não é sobre os princípios e tal. A briga deles é, pô, não, eu acho que o dinheiro roubado tem que ser utilizado para poder, porra, construir X. E a esquerda está falando, não, o dinheiro que a gente está roubando aqui tem que ser usado para construir Y. Mas, enfim. Qual que é o ponto? Por que eu estou dizendo que essa galera é tudo socialista de direita? Basicamente, é pela questão dos preços. As pessoas não entendem como são formados os preços, elas não têm a menor ideia de como é formado os preços. Elas não entendem o que é escassez, elas não entendem o que é capital, elas não entendem porra nenhuma. E essas pessoas querem tomar as decisões, essas pessoas querem direcionar qual que deve ser o rumo da sociedade. Qual que deve ser o rumo de você que está vendo essa porra aí. Qual que deve ser o rumo de todas as outras pessoas do Brasil, baseado em ignorância. Elas não entendem e, ainda assim, elas querem palpitar, elas querem dizer o que você deve fazer como indivíduo. Então, qual que é o ponto principal aqui? Como está tendo escassez de tudo, basicamente, no Rio Grande do Sul? Está faltando tudo. Está faltando água, está faltando comida, está faltando cobertor, está faltando colchão, deve estar faltando travesseiro. Tudo que você imaginar das necessidades mais básicas que existem do ser humano, devem estar sofrendo com uma crise de escassez. Qual que seria a solução óbvia? Qual que seria a solução para poder estancar essa sangria por algum tempo? Bom, a gente tem a questão da caridade, tudo bem. Eu sei que tem muitas pessoas que estão ajudando, estão mandando dinheiro, estão mandando água, estão mandando muita coisa. Tem muita gente que se solidarizou com a situação. Ok, perfeito, não sou contra isso. Inclusive, eu também estou doando dinheiro para o Rio Grande do Sul. Claro que, porra, o meu recurso é muito menor do que esses artistas milionários aí. Mas estou tentando, de alguma forma, também tentar ajudar o pessoal com doações. Eu também me sinto mal por aquilo que está acontecendo. Não é legal ver um monte de família se fodendo, ver um monte de gente morrendo, um monte de animal morrendo. Porra, ninguém está falando que isso é maneiro, ninguém está desejando mal para as pessoas no Sul. Não tem nada disso. Então, beleza, a questão da caridade, ela ajuda. Mas vamos voltar para o mundo real um pouquinho. Vamos entender que nem todo mundo pensa dessa forma, que nem todo mundo quer ajudar só por ajudar. Tem gente que simplesmente, porra, não está nem aí. E, cara, eu acredito, inclusive, que isso seja a maior parte das pessoas, tá? Porque, pô, o artista, geralmente, existe um lucro para ele quando ele ajuda esse tipo de situação. Um lucro social, no sentido de que ele faz uma propaganda, ele se divulga quando ele está ajudando essas pessoas. E não estou dizendo que isso é um problema, pelo amor de Deus. Não tem problema você ser um artista grande e você querer ajudar. E, por mais, tipo, na sua cabeça, no seu íntimo ali, você está pensando Ah, porra, vou ajudar aqui só para poder ganhar uns likes, só para poder ganhar um seguidor. Porra, foda-se, pelo menos o cara está ajudando. E não estou dizendo que alguém está fazendo isso. Alguém deve estar fazendo isso, mas eu não sei o nome dessa pessoa, não sei o íntimo de ninguém. Eu não consigo ler mentes diferentes dessas pessoas. Eu não tenho arrogância de querer dizer qual é a intenção do outro quando ele está fazendo alguma coisa. Mas, enfim, as pessoas estão ajudando e isso é uma das coisas que pode ajudar a estabilizar a situação no Rio Grande do Sul. Mas vamos voltar para a realidade um pouco, onde tem outras pessoas que não vão fazer esse tipo de ajuda, a menos que exista um interesse econômico por trás. E vamos lá qual é o grande problema. Por exemplo, a questão dos bens em geral, os recursos que estão faltando no Rio Grande do Sul. A tendência dos preços desses bens é que eles aumentem. Cara, não é porque, ah, nossa, o empresário maladão, ele quer lucrar mais, quer desgraçalhar. Meu Deus, se é o governo, tem que banir essas pessoas, tem que acabar o empresário. Porra, porra, cara, o preço, ele simplesmente representa duas coisas. Ele representa a escassez de um determinado bem. Então, quanto de oferta que existe por esse bem e a demanda por esse bem. Qual que é o problema que está ocorrendo no Rio Grande do Sul? Com todo esse caos que está acontecendo lá, com toda essa problemaiada que está acontecendo lá, esses bens, eles estão escassos, está faltando esses bens. E o que a direita bostileira está propondo para poder fazer nessa situação? Porra, vamos controlar os preços. Vamos impedir que eles aumentem os preços, porque, nossa, é uma situação de calamidade. Não pode aumentar os preços. Sabe o que é o certo a se fazer? O certo a se fazer é a gente não deixar os preços subirem e representarem a porra da realidade da oferta e da demanda que está ocorrendo naquele momento ali. E vamos deixar a escassez tomar conta. Vamos deixar faltar água para as pessoas. Não vamos deixar aumentar o preço. Porque quando você aumenta o preço, cara, apesar de muito retardado, eu vim com aquela ideia de, ah, o empresário malvadão está querendo lucrar com a desgraça alheia. Irmão, quando você aumenta o preço, o lucro, beleza, ele realmente vai aumentar. Quem estiver vendendo vai ganhar um dinheiro com isso. Só que isso atrai capital, porra. Você vai atrair capital para produzir o bem que está faltando. Então, se está faltando água no Rio Grande do Sul, quando você permite que os preços subam, outras pessoas vão se interessar a transportar água para lá. Não porque elas são boazinhas, não porque elas são, porra, filhas de Deus que querem ajudar o próximo. Não é por caralho nenhum disso. Simplesmente porque essas pessoas estão sendo movidas pelo interesse econômico. E quando elas estão sendo movidas por esse interesse econômico, a escassez vai tender a diminuir. Você não vai chegar no ponto em que a escassez absoluta tomou conta daquele lugar. Agora não tem água nenhuma e a gente depende totalmente de caridade. E se as pessoas simplesmente não quiserem mais ajudar, isso é uma possibilidade. Assim, na verdade, sim, tudo bem. As pessoas vão continuar ajudando, ok. Mas vocês entendem que vocês vão piorar o problema. O problema vai se estender, ele vai se perdurar por mais tempo. Quando você impede que o mecanismo de mercado suba esses preços, não é meramente porque o cara está querendo lucrar mais, é simplesmente por causa da oferta e da demanda que está ocorrendo naquele lugar. Se você deixa com que os preços subam, você vai atrair capital, você vai atrair pessoas que querem ali trazer água para aquele lugar, como eu disse, não porque elas são boazinhas, não porque elas são do bem, simplesmente porque elas estão sendo movidas pelo interesse econômico. E com isso, duas coisas acontecem. Os preços vão tender a abaixar ao longo do tempo e você não vai ter uma situação de escassez absoluta. Porque se você impede que esses preços aumentem, você faz com que o capital continue girando nas outras coisas que você pode até considerar menos urgente e menos importante. Mas por que eles vão fazer isso? Porque foi removido a porra do interesse econômico daquilo. O Estado não permitiu que o interesse econômico daquela situação ele operasse dentro de regras livres do livre mercado. Então você vai perdurar a escassez. Você vai fazer com que a escassez dure mais tempo e que somente o recurso de caridade chegue até aquele lugar. Você está piorando a situação. Você está permitindo que a situação fique daquela forma por mais tempo. Simplesmente porque você é burro. Você não entende a lei da oferta e da demanda. Simplesmente isso. E isso é o que a gente tem aí de direita. Essa galera é considerada de direita, tá? Um monte de gente de direita falando esse tipo de merda, cara. Então, se você tinha alguma dúvida que a direita brasileira é tão estúpida, ela é tão patética quanto qualquer outro esquerdista, você tem a confirmação agora graças a esse grande poço de merda que está acontecendo aqui nesse país.